Muito bem, bem-vindo a mais um Full Guest Podcast, hoje um podcast super especial, vamos falar de 25 anos atrás, quando o Brasil, a primeira e única vez que o Brasil liderou o campeonato mundial da categoria principal, quentes cilindradas na época, hoje MotoGP, e nós temos a honra de ter aqui hoje conosco nesse podcast super especial, o homem responsável por aquele grande feito, que enfim, até hoje é o maior piloto de moto velocidade do Brasil. Alexandre Barros, muito obrigado por você estar aqui hoje no Full Guest Podcast, Alexandre, bem-vindo. Obrigado, obrigado, Gabriel, é um prazer estar aqui. A temporada que a gente vai falar é a temporada de 96, correto? Exatamente, 96, 25 anos. Faz tempo, faz tempo lembrar de tudo, você vai me ajudando, hein? Eu vou tentar lembrar, mas vai me orientando. Eu lembro de uma temporada que, na época, a Ronda Brasil, ela entrou 100% no projeto do Mundial, na época o presidente era o Harada Sun, da Ronda Brasil, e foi pioneiro também na Ronda Montessa, na Espanha, que criou a equipe do Cito Ponzo, do Ângelo Nieto, que até tinha patrocínio do Julio Iglesias, que correu o Carlos Cardus, foi criada as equipes espanholas, que depois foram campeões do mundo, o Cito Ponzo, bicampeão na categoria 150 na época, né? E o Harada, ele fez o mesmo, e além de alavancar o mercado no Brasil, que na época vendia poucas motocicletas, foi o grande boom da motocicleta nessa época, ele apoiou muito o esporte, tanto nacional como o esporte internacional. Graças a ele, esse projeto decolou muito bem, e a Ronda se envolvendo no projeto do Mundial de MotoGP, né? A equipe na época era a equipe que se chamava Pileri Corse, que é uma equipe tradicional também, ela foi campeã do mundo na Citi 25, com o Lores Capirossi, na 250 eles tinham ido bem, disputado o título, e aí tinha entrado para 500 conosco, né? Era uma equipe italiana, a gente começou em Shalã, acho que é o antigo autódromo, não o novo, e também na Indonésia a gente fez dois segundos lugares, brigando pela vitória, e isso nos levou à liderança do campeonato. E aí teve um break de 15 dias antes da etapa do Japão, vim para o Brasil, uma recepção muito bonita no aeroporto e tal, até não esperava, não é surpresa para mim, a gente estava no começo do campeonato ainda, tinha muita coisa para acontecer, e aí a gente estava no Japão também fazendo, lembrando que era uma equipe satélite, e a equipe satélite, era bom lembrar que nem sempre você tem o mesmo composto de pneu da equipe oficial, sempre tem um composto diferente, sempre tem as peças um pouquinho diferentes, a equipe oficial sempre tem alguma vantagem nesse aspecto, sempre teve, existia até hoje. E no Japão a gente estava andando bem, estava em terceiro lugar, se eu não me engano, na corrida, e eu tomei um tom bom, porque eu falei, eu preciso tentar ganhar a corrida, porque senão a gente tinha uma que é o Duha na época, que era o favorito, que ganhou cinco títulos seguidos, e aí eu caí no Japão, infelizmente caí, perdi a liderança, mas foi um ano bom, a gente terminou o campeonato, se eu não me engano, em quarto lugar, foi a primeira vez que a gente fez um bom resultado meu, foi o melhor meu resultado até então, na categoria principal, e a gente fez outros grandes resultados durante o ano, não sei se, acho que não chegou a ganhar a corrida, mas fizemos segundos e terceiros e quarto, andava sempre na frente, sempre numa posição de protagonista durante o campeonato, mas infelizmente não dava para disputar com a equipe Repsol na época, que acho que, se eu não me engano, fizeram dobradinha nesse ano, você deve saber melhor que eu, Gabriel. Sim, fizeram. O Michael Duham chegou, foi o campeão, foi o terceiro dos cinco títulos dele, e com o Alex Criviei em segundo lugar, o Criviei e o Duham que bateram bastante cabeça durante aquela temporada ali, mas enfim, você, na época você tinha 25 anos, mas você era um, quase um, um literano no Mundial, você já estava ali há 10 anos, você tinha começado de 80, de 80 cilindrados em 86, quando a gente fala de 96, que lembranças, o que vem na tua cabeça, como era o Alexandre Barros de 96, assim, pessoalmente? Eu era um piloto jovem, em 96 eu estava com 25 anos de idade, era bastante jovem, mas não era tão jovem na categoria principal, era o meu, era o meu sétimo ano de temporada na categoria principal, não, era tão jovem assim na categoria principal, apesar de ser, vixe, agora fazer gravação em casa dá nisso, os campeões, aqui é a intenção de cinco, tranquilo, faz parte, faz parte, e era um piloto jovem, faltava ainda, é lógico, o piloto, vamos dizer, o Alex Barros de 2000, estava muito mais maduro, mas muito mais preparado, principalmente na parte, tecnicamente, é lógico que a gente melhora, na parte técnica, mas a grande melhora do Alex, de 90 a 2000, de 2000 para frente, foi a parte de trabalho em cima, de trabalhar a cabeça pela vitória, acho que foi o grande diferencial, a preparação física eu melhorei mais ainda, eu digo até que na minha melhor performance, como piloto e fisicamente, foi dos 30 aos 35, eu estava bem amadurecido na categoria, determinado, não que não tinha vontade ou determinação, mas nós melhoramos mais esse nível, tinha que dar um salto a mais, a gente fez várias temporadas, e sempre faltava, lógico que tem a diferença de equipamento, a gente sabe disso, mas eu falei, eu não posso ficar esperando por uma oportunidade, sempre da equipe oficial, isso pode nunca aparecer, então eu tenho que fazer o melhor com o que eu tenho, então eu tenho que tirar a lei de pedra, então você tem que tirar a lei de pedra, a gente tem que trabalhar para ver o que a gente pode melhorar, quais são as lacunas que nós podemos trabalhar, e foi nisso que a gente trabalhou muito de 2000, que você pode ver que tem uma grande, o Alex começou muito bem na categoria principal, depois ficou morno, vamos dizer assim, ficava sempre ali quarto, quinto, sexto, não saia disso, parecia que era sempre igual, e em 2000 deu uma disparada de novo, até 2005 a gente fez, virou pro jornalista, ganhando, brigando, fazendo vitórias, dando sempre ali na frente, não se rendendo, e isso foi o grande diferencial, acho que o trabalho físico melhorou um pouco mais, assintuamos um pouco mais, mas principalmente o trabalho de cabeça, de foco da corrida, foi o grande diferencial, muito disso também foi o meu preparador físico que eu tinha na época, chamava Rodolfo Fernandes, e ele me deu essa mudança grande, ele me fez ver, porque eu era um ex-esportista de artes marciais, fazia Ironman, por exemplo, que é uma prova extremamente complicada, de muito esforço psicológico, chega a hora que você está esgotado, então a parte mental você tem que estar muito forte, e acho que a grande diferença foi essa, a parte mental mesmo se fortaleceu muito, no 2000 eu consegui enxergar e ter uma perspectiva das corridas diferente. Você diria, porque assim, você chegou no Mundial meio mal acostumado, vamos entre aspas, porque você andou em duas equipes de fábrica logo de cara, você andou na Cajiva, você andou na Suzuki aqui, nessa moto inclusive, do Camichuantes aqui, e você, qual foi o efeito que, ter saído da Suzuki, você teve que ir para uma equipe da Canemoto, em 95, como é que foi esse efeito em você, na sua cabeça? Então, a gente fala assim, o mal acostumado na Cajiva, era uma equipe oficial, a gente tem que lembrar também que era uma equipe que não ganhava corrida, então era uma equipe que, com todo o respeito à família Castilho, pelo amor de Deus, que eles me deram a oportunidade de entrar na categoria principal, mas era uma moto que não conseguia almejar a vitória, era da categoria, era a mais, digamos assim, a menos competitiva, a gente podia dizer, então tinha menos cobrança também, na época, quando eu entrei, no meu primeiro ano, que tinha o Mamolo e o Ron Aslan, que o Mamolo já era piloto, já era o terceiro ano dele, eu consegui, no meu primeiro ano de estreia em 90, com 19 anos, ser o melhor piloto do ano, na equipe, que o primeiro concorrente, você tem direto, sempre que você tem um companheiro de equipe, é ele, que ele tem a mesma motocicleta que atua, então falando, o Andy Mamolo, não está falando do piloto inexperiente, é um piloto que tinha mais de 10 anos de experiência, na categoria principal, então foi um ano bom, a gente entrou bem, eu comecei bem, só que é uma moto que, depois entrou o Ed Launson, porque eu aprendi muito com o Ed Launson, nos dois primeiros anos, e com o Schwanz também, aí, quando eu entrei para a equipe Suzuki, sim, a Suzuki brigava para o campeonato, tanto que o Kevin foi campeão, no primeiro ano que eu entrei, a gente foi campeão de equipes, e campeão de piloto, e eu terminei em sexto lugar, tendo a última corrida, a vitória, a primeira vitória na categoria principal. E depois, lógico que entrando com equipe satélite, as coisas ficam mais difíceis, porque você tem uma limitação de equipamento, e a gente, quando fala do Mundial, qualquer diferença pequena é muito, né? O nível é muito alto. Do pneu. Existia um composto diferente para as equipes oficiais, e para as equipes satélite não tinha esse pneu. Você pode pôr muito bem um pneu, que ele dura 20 voltas com uma performance, e o outro durava 10. Então, o que a gente mais notava, que a parte final da corrida, não tracionava a motocicleta, a gente, ele tem que virar, você tem que inclinar, a gente tentava empurrar a moto para cima, mas, onde nós mais perdíamos, era a parte final da corrida, que a moto ficava se tracionando. E a gente trabalhava em suspensão, tentava, pressão de pneu, para ver se conseguia achar algum, eu falei, alguma lacuna, alguma coisa a mais, mas era muito difícil. E o pneu, você pode pôr meio segundo, facilmente, uma fábrica, se ela quiser, né? Hoje, como por ser monocomposto, é um fabricante único, é mais controlado isso, mas naquela época, existia competição também de marcas de pneus, existiam três marcas de pneus no campeonato, mas equipes suficiais sempre tinha um pneu, vamos dizer, a gente tinha lá, vamos dizer, 20 compostos diferentes, e eles tinham 21. E esse composto diferencial, que era o pneu da corrida, que fazia a diferença. Isso, por exemplo, quando não era uma suspensão, ou um material de motor, que aí não dá para você ver, porque ficou oculto, né? Mas você vê que a moto tem uma aceleração maior, tem uma velocidade maior também no final, enfim, tudo isso faz a diferença. E isso, Gabriel, por um campeonato extenso, você pode ter uma corrida, que você tem uma, você se dá melhor, o piloto se adapta melhor numa pista, ou a gente consegue um acerto melhor de motocicleta, a equipe oficial não consegue, e você consegue ter esse desempenho de vitória. Mas é difícil você manter isso em todas as, na época, 16 etapas. Na média, se você pega a média, um piloto satélite sempre tinha uma vitória ou outra, mas não conseguia brigar pelo campeonato. Isso é histórico, porque eu estou falando, não é só do meu lado. Qualquer piloto, bom de ponta, que entrava em equipe satélite, andava bem, mas não conseguia brigar pelo campeonato, né? Essa era a grande dificuldade por ser um piloto satélite. Mas assim, o que eu estava falando é exatamente essa diferença, de você estar numa equipe que os esforços eram exatamente para você andar bem, e de repente você não é mais tanto a prioridade como é o caso de uma equipe satélite. Você teve em 95 uma temporada, não ruim, mas uma temporada difícil, uma temporada que você ficou sem pódios, como é que era a tua cabeça? Como você lidou com isso? A gente, por exemplo, perdeu um pódio porque acabou a gasolina em Donington, em 95. Exatamente. Aí tem outras coisas, a gente começa a entrar em detalhe, eu lembrei disso agora, eu não vou lembrar de todas as corridas, faz muito tempo, mas eu lembro que marcou muito essa corrida para mim. A gente fez o trabalho certinho em Donington Park, cozinhei o Alex Crivilé, que era moto oficial, na hora que eu passo ele, abro um segundo, uma volta e meia antes de terminar, faltou muita gasolina. Então eu, infelizmente, da equipe, que fez um cálculo errado e tirou a chance do único pódio. Teve outros pódios que a gente raspou, eu não vou lembrar todos agora, porque tem muita corrida, mas essa ficou muito marcada para mim, eu sacudi a motocicleta, ainda consegui dar quase uma volta, mas terminei faltando ainda, a moto parou de vez, eu sacudia a moto para lá e para cá, parou faltando três curvas, não tinha jeito, e era uma subida enorme. Até eu conseguir chegar lá, eu já tinha passado o 15º lugar que marcava a ponta, eu ia terminar, sei lá, em último, não tinha jeito. Mas, assim, foi um ano muito difícil de 1995 para mim, porque foi um ano que eu tive que assumir todo patrocínio da equipe. Então, psicologicamente, me afetou muito, é um ano que eu tinha que vir, eu vinha para o Brasil toda vez arrumar patrocínio, foi um ano muito complicado financeiramente, muito. Muito, mas sim, eu envelheci 10 anos esse ano, só para te dar uma palinha pequena. Eu, para comer, me emprestavam dinheiro, eu não tinha dinheiro para alimentação, só para você ter ideia. Então, foi um ano extremamente complicado na minha carreira e muito difícil. Eu tinha uma família, na época eu tinha filhos pequenos, eu já era casado. Então, não é fácil isso, para qualquer ser humano, não estou falando de esportismo, mas lidar com esse tipo de situação, sendo que tem que ter um bom desempenho. E estou olhando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E no final, a gente conseguiu terminar a temporada, a Honda Brasil foi um grande incentivador para isso não acabar, ela abraçou isso, e era que, graças a Honda Brasil, a gente conseguiu terminar o campeonato, e depois a Honda Brasil se envolveu em 96, 97, 98, 99, até 2000. Então, a gente teve um envolvimento muito grande da Honda Brasil no projeto, que a gente teve grandes resultados também ao longo desse tempo. E depois a HRC passou a olhar o nosso esforço de outro momento, e a HRC a partir de 2000 se involucrou muito no projeto comigo. 2000, 2001 e 2002, mesmo tendo a Honda Brasil, aí era uma cobrança da HRC com a Honda Brasil. Inverteu. A Honda Brasil antes cobrava a HRC. Aí inverteu de 2000 para frente. A HRC começou a pedir apoio financeiro para a Honda Brasil, para poder ajudar a equipe que eu estava dentro, que tinha interesse de se manter o Alex Barroso lá dentro. Conseguiu respeito, depois de muito tempo, pela própria fábrica. Esse é um mérito conquistado ao longo de muito esforço, muito esforço, porque a gente se dedicava realmente de corpial. Muito interessante. Então, esse resultado de 96, ele foi mais ou menos uma redenção pessoal para você, porque foi o preço por você, pela sua persistência na categoria difícil de 95. Foi um ano que marcou um diferencial, depois de uma queda, depois levantaram novamente. Só que em 97 eu voltei para a bicilíndrica. Foi, vamos dizer assim, um castigo que o Harada saiu da Honda Brasil. E aí tinha o Nozá na época que não tinha o mesmo recurso. Era uma moto mais econômica, bicilíndrica, que era uma moto comprada. a gente fez um trabalho com a Honda Japão. Fizemos um pódio com uma motocicleta comprada. Exatamente. A moto custava 10% do aluguel da outra. Custava, comprando, 10% do aluguel da outra. Para você saber a diferença. A diferença de material inóvel. E conseguimos um pódio que foi inédito. A Honda Japão não esperava isso. E aí, como premiação, a Honda Japão queria que nós voltássemos para quatro cilindros. Foi em 98, com a equipe Gresini de novo. A V2, por exemplo, foi quando foi fundada também a equipe Gresini. Foi criada a equipe Gresini, que era o pessoal da Pilari Corsi que desapareceu e os mecânicos vieram e o Fausto criou a equipe. Nós criamos a equipe junto. Era eu, o Fausto e a Honda Brasil. Fizemos essa. Fundamos a equipe Gresini. Só que a equipe era dele, lógico, mas foi como uma sociedade, vamos dizer assim. Sentava a sociedade para tomar uma sociedade. Cada um contribuía com um lado. E aí, 98 foi um ano também positivo. A gente andou bem, apesar de não ter ganhado corrida. 99, eu mudei de equipe para o Cito Ponço. E 2000, foi quando desacreditaram e nós de novo, a Dorna nos apoiou. A Dorna. E foi quando eu comecei a trabalhar a cabeça diferente. Eu corri com uma moto dois anos de diferença. No ano 2000. Eu não sei se você sabe disso. Era 2000, a moto era 98. E ganhamos, eu e o Capirós. Eram dois pilotos acreditados e o Cito que estava também desacreditado sem patrocínio, que a Telefônica tinha saído na época com uma encrenca com o Carlos Tchek. Eu não sei te dizer em detalhes, mas tinha perdido o patrocínio. Entrou a Emerson, na época. E a gente foi campeão do mundo de equipes em 2000. Eu, Capirós, e o Cito Ponço. E você fez três poles naquela temporada. Venceu duas corridas. Depois de 93, voltamos a ganhar numa corrida na Holanda, que foi com chuva e seco, checável, aquele misto, que a gente fica suja, que não tem num lado nem o outro, que aí complicaram até escolher pneu. E foi grandes corridas. Eu ganhei também, eu acho que na Alemanha, numa corrida, numa disputa com seis, sete pilotos também. Mas foi o ano que marcou a diferença, porque eu e Lóris, com uma moto com dois anos de diferença, a gente conseguiu brigar pela ponta constantemente o mundial inteiro. Lógico que sempre existia diferença material, mas eu nem olhava mais se a moto corria mais, eu olhava um jeito. Tanto que você reparasse, se o pessoal quiser olhar pelo YouTube, você ia ver acelerações da série de curvas, as motos iam, e eu freava que nem um... Eu tinha que frear lá dentro para tirar a diferença da reta, mas outra passagem. E as pessoas às vezes perguntam, como é que você aprendeu a frear tão bem? Eu falo, isso é fácil, é só dar uma moto para você que não corre. Aí você vai aprender a frear forte. É o único jeito, porque assim, você tem que se descobrir. Eu acho que a limitação de qualquer pessoa está dentro da nossa cabeça. O limite não existe. Você se impõe o seu limite, né? Se você acredita que dali não passa, não vai passar nunca. Enquanto o outro acredita, ele supera aquilo e consegue seguir à frente, né? Então, tudo é possível, mas não é falar de boca para fora. É você acreditar mesmo de corpo e alma e se dedicar a isso, que não vai ser fácil. Foi nessa época que você ganhou o apelido de The Last of the Late Breakers, né? O último dos que freiam. Você sabe essas coisas. Eu aprendi a frear bem porque 90% da minha carreira a minha moto não corria. Não vou dizer que eu já tive, teve uma temporada ou outra quando eu fui para a HRC, a moto corria muito. A Ducati também a moto corria muito de reta, mas a maioria das minhas temporadas eu tinha uma moto que perdia em velocidade, 15 km, e eu tinha que tirar onde? Eu tinha que tirar a frear. Depois de uma longa reta eles me passavam, abria, eu ia ficar parando no banco e falava assim, ah, eu não consigo ganhar porque a moto não corre. Ele já sabe. Falou, tira no braço. E se inventa, sai mais rápido da curva. Você tem que tentar melhorar. Não pode se inconformar com a situação que você tem. Entendi. você estava falando da Honda Brasil em 96, 97, 98, você correu com a bandeira do Brasil, uma pintura, você foi um cara muito abençoado. Foi a Honda Brasil que desenhava. Fazia pintura e o pessoal desenhava. Você foi um cara muito abençoado com grandes pinturas na sua carreira, com a West, que na minha opinião é top 1 da história. A West e depois a Camel. A Camel também. E essa do Brasil, que é uma... Ela ia sendo alterada ali, mas ela sempre manteve a mesma base ali, que era a banda do Brasil. E era exatamente a Honda do Brasil, né? Você falou, ela fazia aqui. O desenho vinha da Honda do pessoal do design que desenhava e que falava que queríamos a moto desenhar desse jeito. Depois encaixava os patrocinadores, mas o estilo era aquele todo ano. É que nem a moto Repsol vai de hoje. Cada ano muda, mas muda sutilmente. Você tem a identificação básica, aquela bola e tal. E a bandeira do Brasil enquadrada daquele jeito, mas sempre tinha uma diferença aqui, ali de ano a ano. Foi muito marcante, viu? Marcou muito no Mundial, essa pintura. Bastante. Você andava na equipe Pileri, exatamente, que veio a ser a Gresini. Como é que era esse time? O Fausto já estava envolvido? Ou ele não... Não, o Fausto corre. O Fausto, ele em 96, eu acho que ele não fazia nada. Ele parou de correr em 95, se eu não me engano. Ficou um ano off. E ia lá e tal. E o engraçado, como foi fundada a equipe do Fausto do Brasil? Terminou a temporada 96, o Harada deixou a presidência da Ronda Brasil. Que ele era o defensor desse projeto. E aí a Ronda Brasil começou a recolher. Os custos eram altos, tudo pago em dólar na época. Porque tudo pagava diretamente para a Ronda Japão. Era entre Ronda e Ronda, mas tinha que pagar. Não importa, né? E aí a Ronda falou, não, não vamos ter nada. E o Yasuda também, que nos ajudou muito na época, foi um grande defensor desse projeto até hoje. É o Home Racing da Ronda Brasil, historicamente. Hoje aposentado da Ronda Brasil, mas ele que era envolvido nas coisas, que você deve conhecer ele. Começamos a trabalhar para... O Fausto me ligou, eu estava em casa, estava sem contrato de patrocínio, e o Fausto me ligou, Alex, o que você vai fazer? Eu falei, putz, eu tenho uma proposta da Elf, que era aquela moto, mas não é uma moto competitiva, a Fausto. Precisava de uma moto competitiva. Eu posso ir lá para a Elf, mas eu não vejo possibilidade de crescimento, né? Acho que é assinar um... sem desmerecer, pelo menos eu vejo a equipe, mas é uma setença, tipo assim, vai fazer um ano e acabou, não vai ter resultado. Elf andava sempre fora do top 10, né? Não era uma moto competitiva. E aí, ele falou, meu, vamos... Por que você não compra aquela moto bicilíndrica que a Honda está lançando a bicilíndrica, vamos comprar, é 100 mil dólares que eu custava a moto na época. 100 mil dólares, dá um jeito de comprar duas. Em Vênus, o que a gente faz com o mínimo? Eu falei, Fausto, e ia ter o salão das duas rodas na época, esse foi setembro, outubro. Aí eu falei assim, Fausto, faz o seguinte, eu tenho uma ideia aqui, ele tentando me incentivar para não parar, não estava me ligando para fazer negócio. Fausto. Falei, Fausto, vou fazer o seguinte, eu te dou dois dias, assim, dois dias, levanta um recurso de quanto você vai precisar para montar uma equipe? Você, esquece piloto, esquece moto, peça de moto, quanto precisa para montar uma equipe? Aí você, né? Eu vou arrumar o recurso da motocicleta e os meus custos de viagem, não sei o quê, e você vê o custo da equipe, contratação de mecânico, não sei o quê. Dois dias, Gabriel, dois dias. Saiu, mano, falei, procura aí, dá um jeito. Aí ele correu, né, fazer um orçamento, ver quanto custava, e eu peguei, liguei para a Suda, fomos lá para a Feira das Rodas falar com o Nosal, que era o diretor, né, que era o Piróviso, depois presidente da Ronda Brasil, diretor, e apresentei esse projeto que era menos da metade do custo que a Ronda gastava anteriormente, porque era uma moto comprada e tal. E aí, eu lá esperando, fiquei dois dias plantado na feira lá esperando para poder ter uma chance de falar com o Nosal Assam. Eu e a Suda. E aí surgiu a possibilidade, a gente falou do Nosal, fazendo aquela construção de duro, né? E no final, a gente conseguiu convencer a Ronda, isso em dois de segundo, uma semana. E no final, a gente montou uma equipe, uma equipe por semana. E aí o Fausto correu com pequenos patrocinadores, Dominó, Vetroresina, que até hoje está no Mundial com alguns patrocinadores, tudo patrocinador pequenininho para ajudar a pagar o custo da equipe. Eu arrumei alguns patrocinadores, que era a Cidade do Rio, pagava todo o meu custo de viagem, que você gasta, não tem jeito. E a Ronda Brasil pagava todo o custo técnico, que eram as motocicletas com as peças. Fizemos uma sociedade, foi uma sociedade. E montamos a equipe em uma semana. E aí, sabe, todo mundo correndo, todo mundo com muito boa vontade. Porque se não tivesse a boa vontade, o negócio não saía. Sabe, todo mundo tentando dar um jeito para a coisa aparecer. E assim foi fundada a equipe do Fausto Gresino. É dessa forma. Que baita história. Que baita história, né? A equipe do Fausto Gresino é a pilha, a equipe da pilha hoje. É uma referência. Hoje é uma equipe extremamente, vou falar, é uma equipe muito motivada lá dentro, porque tem títulos mundiais. A gente fez duas grandes temporadas lá dentro, mas foram campeãs do mundo, nos 150, com Gato, com o Tonelias na Moto 2, também, a primeira Moto 2. Eles tiveram, acho que três títulos, se eu não me engano, um dia a dia. O Jorge Martim, também, na Moto 3. que era na Moto 3. Mateu Ferrari, Moto E. Isso, exatamente. É uma equipe extremamente de referência lá dentro. E foi criada dessa forma. Bacana. Enfim, nossa homenagem é ao Fausto Gresino, que infelizmente nos deixou esse ano. Mas, enfim, a equipe anterior era a Pileri, a equipe sumiu, o que aconteceu? O Pileri teve alguns problemas de fiscais, que na época a Itália começou a fechar o ciclo, que na Itália todo mundo fazia o que queria, vamos dizer assim, abertamente. E aí, as fiscalizações começaram a acertar o ciclo das empresas, enfim, e o Pileri sumiu. O Pileri sumiu. E aí, todos os membros da equipe, 90, 80% dos membros da equipe, acabou vindo para a equipe do Fausto. A gente contratou esse pessoal, grande parte da minha equipe que eu estava lá na Pileri Corsa, 80% acabou sendo fundado com um outro mecânico, ou ajudante mecânico novo. Mas a maioria era a mesma, entendeu? E aí, a gente criou a equipe. Então, praticamente, foi uma continuação com um outro gerenciamento, um outro nome, uma outra pessoa gerenciando. E eu vou te falar que o Fausto sempre teve uma competência muito grande nisso. Era um campeão do mundo, para quem não sabe, o Fausto foi campeão do mundo uma vez ou duas? Não lembro agora se é... Foi duas. Duas vezes campeão do mundo, 225, com o Agarelli, que ele correu com o Agarelli. Eu ganhei no 80 na época. E, assim, o Fausto era uma pessoa muito respeituosa e muito direta. Muito direta. Sempre me tratou muito bem. Muito bem. E sempre ele foi muito... Uma coisa assim, sempre foi muito grato pelo que... Ele sabe que a equipe nasceu graças à Ronda Brasil, ao Alex, por ter tido essa iniciativa, porque uma equipe quando nasce, nasce lá atrás, com o Nataliano, vem crescendo, vem conquistando títulos, né? Experiência. Não, não. Ele já entrou direto na categoria principal. Ele pulou isso aí e tudo. Ele sempre foi muito grato por isso. Toda vez que a gente vinha, ele nunca deixava ele assim. Alex, aqui sempre vai ser a tua casa. Você sempre vai ter... Sempre foi muito bem recebido. Muito. Na equipe. Que bacana. Que legal. Enfim, Fausto Gresini, que além de ser um grande gestor, ele também foi bicampeão, como você falou, ele chegou a vencer 10 corridas seguidas de 125. É, de Garelli. Um grande... Um grande piloto Fausto Gresini. Mas, voltando a falar em 96, você tinha esse patrocínio já do Rio de Janeiro na época, na tua moto também ali. Vamos falar um pouquinho mais agora da parte competitiva mesmo da temporada. Você... Você lembra como é que foram aqueles testes? A pré-temporada foi disputada mesmo na Malásia ali, antes da primeira corrida, o circuito de Xalalã. Uma pista bastante sinuosa, bem complicada. O que você lembra ali daquele começo de trabalho? A gente treinou muito. E foi um ótimo resultado, porque as bicilíndricas lá que aí tinha na época... Na 96 não tinha bicilíndrica, não. Tinha já. Tinha o do Okada. O Okada. Ele fez inclusive... O Okada está de bicilíndrica. Tanto que o Okada andou muito bem, acho que ele teve problema na moto, que acabou não terminando. Mas ele tinha tudo para ganhar aquela corrida. Ele saiu da pista porque começou a chover. Era uma pista muito curta, né? A pista era muito curta. E a bicilíndrica tinha um bom desempenho por ser uma pista curta. A bicilíndrica, ela corre menos, mas é uma moto mais leve. Ela pesava 15, se eu não me engano, 15 quilos a menos. Se eu não me engano, era... Então, nas curvas de alta, ela virava muito mais. E ela tinha um bom torque. Era um motor bisilíndrico, mas de torque ela tinha. Não tinha média e alta velocidade. Mas era uma pista que não precisava de velocidade. E ficou o favorito. Quer dizer, ele estreou no campeonato quase ganhando. E aí parece que teve algum problema na motocicleta. Acabou chegando um pouco mais atrás. E a gente conseguiu um ótimo desempenho lá. Acho que acabou ganhando o Doha, se eu não me engano. E a gente terminou em segundo. Não? Ganhou o Cadalora. Cadalora ganhou com Honda? Era Honda? Com Honda. Era a equipe do Canemoto, né? Canemoto. Você tinha acabado de sair. E eu com a equipe do Piler, isso aí. Exatamente. Na Inglaterra já teve uma briga entre eu e o Doha. Ficamos disputando a posição. Exatamente. A reta moto dele, eles sempre ganhavam um pouco de velocidade. Me faltava um pedacinho para poder andar ali. Engraçado essa coisa da Malásia é que os três primeiros do pódio, o Cadalora, você e o Tcheca, foram três motos, a gente estava falando da diferença da época. Satélite? Três motos satélites. O Tcheca andou de pons na época. Mas enfim... Mas vai acontecer alguma coisa com dor. Não, ele teve um problema de pneu. Você chegou a passar ele, que ele ficou olhando para trás, assim, na reta... Totalmente da corrida. Não? Essa corrida choveu no meio, o Ocado estava em primeiro, ele acabou saindo da pista. E aí ele voltou, aí teve uma relargada com a pista já seca, né? Enfim, na época não tinha flag de flag. E ele acabou caindo e ele perdeu... Acabou perdendo a vitória. A chance de estrear vencendo, como o Biati conseguiu dois anos depois. E aí você chegou aí na segunda posição, mas você foi muito pé no chão, né? Eu fui atrás da sua declaração na época, você falou que era uma corrida bastante inesperada, mas que o Michael Duham, obviamente, deveria ter chegado na sua frente. E o próprio Daryl Beach, que viu uma temporada bem estranha ali do Suzuki, né? Deveria ter também finalizado ali na sua frente. Acho que uma semana depois foi em Indonésia, né? Na pista de Centro... Foi na sequência, foi na sequência. E depois teve o break, isso aí. Exatamente. E aí você... Foi uma pista nova, a Indonésia foi uma pista que todo mundo estreou, que era muito perto de Singapura. No final da... Lá embaixo. Ah, na Indonésia não, perdão. Na Indonésia era uma... Não, não era na festa de Singapura. Era a própria... Da dentro lá. Jakarta. Mas era uma pista nova, que a gente estreou naquele ano. É a pista de Centro, uma pista de alta mesmo, como você disse. A motocicleta correu do lado dois anos só, mas foi... Mas você conseguiu aí... Você fez uma grande prova na Indonésia, até mais impressionante do que essa da Malásia. Você largou de quarto e você passou rapidinho o Okada e passou rapidinho o Capirossi e ficou enchendo o saco do Duro a corrida inteira ali, na traseira dele. E você, depois da corrida, você falou que você perdeu as raspadeiras. Você lembra disso? Ah, é verdade. Eu perdi uma raspadeira. É verdade. O raspador aí, depois mudaram o velcro. Foi quando a gente mudou que o velcro era fêmea no macacão e macho na... A gente inverteu, pôs o macho no macacão depois dessa corrida. E hoje os macacões de corrida são assim. O macho fica no macacão e a fêmea ficava no raspador. Para a rua, não, porque senão você fica enganchando o macacão de todo lado. Mas todo macacão de pista ele é assim. Então foi por causa disso aí que a gente mudou para o velcro. Porque bateu, acabou voando o raspador e eu fiz praticamente metade da corrida sem raspador. Acabou o macacão tudo limado, né? Não tinha nada. Nossa, é. Eu imagino que... Eu não podia raspar mais joelho, né? Porque senão pegar o joelho de verdade. Verdade. Para a sua sorte, como você foi embora com o Duham, ninguém ficou para trás, né? Ninguém, o pessoal não... E aí, depois dessa corrida você acabou ficando líder do campeonato, 40 pontos. Você falou que você veio para o Brasil nessa parada. Como é que foi? Como é que foi essa recepção sua? Eu cheguei no aeroporto e estava a imprensa inteira lá esperando. Aí o pessoal do aeroporto me levou numa sala e o pessoal queria fazer uma coletiva, né? Eu não estava esperando. Eu nem sabia que estava. Eu cheguei e queria ir para casa. Quando você chega cansado de ir, eu falava vou para cá descansar. Chegando no aeroporto ficamos lá mais umas quatro horas no aeroporto. Em entrevista e tal. Eu fiquei surpreso. Todo mundo me esperando. Realmente eu não esperava. Mas foi uma grata surpresa, né? Porque você, depois de tudo aquilo, você teve seu trabalho muito bem reconhecido pelo brasileiro, né? É. Que é um país do futebol, né? Mas que estava... É uma gratidão muito grande quando você tem um reconhecimento do público. É muito grande. Nessa mesma época, o Rubinho, ele estava andando na Fórmula 1, né? A gente, inclusive, tinha a corrida de Indy na mesma época, né? Naquele mês de março ali, de 96, quando o André Ribeiro, que também, infelizmente, nos deixou há pouco tempo, ganhou a prova. Você sentia alguma espécie de pressão nessa época pós-cena também do esporte a motor? Você pode chegar a pensar, mas eu não sentia assim, porque eu queria ganhar a corrida. A gente ficava mais preocupado, focado em tentar ganhar a corrida. Você pode até pensar nisso, mas, na verdade, não dá para um substituir o outro. Cada piloto é cada piloto, né? Ele tem a sua história de diferença, né? O Ayrton é uma referência no mundo inteiro para muita gente. O grupo é o próprio Hamilton, né? Para ele, é o ídolo dele. E hoje o Hamilton é o maior piloto da formação de todos os tempos, né? O que ele está conseguindo e está marcando história, né? Pelos títulos. Tem chance de... Nono campeonato, acho que é. Nem sei quanto. O oitavo. O oitavo campeonato. É muito título. É muito título, como é a coisa do Marco Marcos agora também, né? É outro que tem 27 anos, jogou oito títulos e teve o primeiro acidente importantíssimo na carreira agora e está se recuperando, né? Está voltando devagar. Está lutando aí para retornar. Cara, eu não sei se você sabe, mas a sua corrida seguinte, a corrida do Japão, eu já encontrei ela no YouTube e quem narra aqui no Brasil é o Luciano do Vale, né? De tão importante que ficou ali a tua... E você começa muito bem aquela corrida, né? Muito, muito. Tinha tudo para dar certo e eu joguei fora. E o Fuji... Porque eu sabia que se eu não dava esse tudo, eu tinha que ir para cima. Eu tinha que ir para cima porque senão eu ia perder e ir lá. No Japão tem os pilotos oficiais locais que andam muito bem, com as motos oficiais, estava o Dorman também ali na ponta, estava o Ab, que acho que estava estreando também. Eu falei, eu não posso deixar... Estava no segundo ano. Segundo ano inteiro dele, né? É. Eu falei, eu não posso deixar escapar. Não posso ir. E tomei riscos. E o risco custou caro. É, quem começou na frente foi o Fujiwara, que era o... o piloto de teste da Suzuki, você... E é engraçado que ele chega e ele abre três segundos e você meio que lidera o grupo de trás e chega até ele de novo. Você assume a liderança, fica ali umas voltas, aí vem o Ab e o Durant, passam, aí você está brigando ali com ele e você acaba caindo na primeira curva. É. Infelizmente... É engraçado, né? O Ab ganha a corrida, ele chora horrores no pódio e tal. Mas você ali tinha... De terminar no pódio, vai. De brigar pela vitória e o pódio quase assim. Era bem certo o pódio. Sim, o Durant, ele não era um piloto tão bom em Suzuka, né? Ele acabou, inclusive, chegando fora do pódio naquela corrida. E o piloto que estava atrás de você chegaram no pódio, né? Como o Crivier, o próprio Scott Russell também, que estava na Suzuki na época. Mas, enfim... Depois dessa corrida... Eu não lembro. Eu não vou lembrar. Nada. Sua memória de 25 anos não está tão aguçada, assim. Não, não está. Tem dia que ficar velho também e vai esquecendo as coisas. Mas, assim, a tua temporada, ela continuou bem, assim, né? Você chegou a liderar na França ainda, quando você também, infelizmente, acabou caindo, mas voltou para a prova. E na Holanda, você teve o seu pódio, né? O terceiro lugar também, uma corrida que também parou pela chuva. E você falou já um pouco de moto de fábrica, moto satélite. Da metade da temporada ficava muito complicado naquela época você com a moto satélite andar junto com os postos de fábrica, né? Contra as evoluções. Gabriel, provavelmente, no começo da temporada, as motos tinham mais... Não estou falando que eram exatamente iguais, mas elas tinham menos diferença. E ao passar a temporada, que aí você vai desenvolvendo, vai vendo onde estão as dificuldades da motocicleta, a fábrica trabalha para melhorar a motocicleta. Então, no decorrer do ano, as equipes oficiais vão fazendo assim. Então, na última etapa, a diferença está maior que na primeira etapa, tecnicamente, entendeu? Isso era muito comum acontecer. Então, quando vai acontecer nas primeiras etapas, você tem uma oportunidade tecnicamente maior para o equipamento e a segunda parte do campeonato fica mais difícil, porque a diferença técnica de equipamento aumenta. E isso fora o negócio do pneu que você falou, né? Que a equipe de fábrica sempre tinha um pneu a mais, que era um pneu que, enfim, eles testavam sexta-feira, chegava domingo lá, o pneu prontinho para a corrida lá. Exatamente. tirava do porno, tirava do porno, mas nem testei, pode andar, fica tranquilo. Pode andar, que esse aí, ó, é bom. Mas, enfim, uma curiosidade que eu tenho, o Michael Duham, quando o pessoal pode olhar em vídeos e tal, ele tinha um estilo de pilotagem muito peculiar, né? Ele dava com o trono para cima. Como um hábito. Como um hábito. Era aquele estilo que os pilotos, inclusive, esse ano, não sei se foi esse ano, o Jack Miller ele imitou. Sim, sim. No treino lá de Catara, acho que ele ficou imitando, que não tem nada a ver, eles acham até estranho, né? Porque normalmente ele joga todo o corpo, e agora eles falam assim, né? Tipo se no motocross, vamos dizer assim, assim, torto. Era o estilo da época, né? O Mark Marques que revolucionou os estilos, né? E realmente, eu peguei o estilo do Mark Marques na casa do Sete de Bernal, com umas matinhas pequenas, quatro dias, e se na burro velho é difícil, né? Já tá acostumado. E depois que eu acertei, não é só apoiar o cotovelo no chão, mas é a forma toda do quadril, poção de cabeça, que eu acertei a posição, eu baixei dois segundos. Dois segundos numa moto extremamente limitada, no circuito de uma, a volta era em um e vinte você dava a volta. Em um minuto e vinte eu baixei dois segundos, é muita coisa. Um e vinte não é nada, né? O estilo é eficiente, tanto que o Valentino se reinventou, então os estilos mudaram muito, até porque os equipamentos permitem também, na nossa época, talvez esse estilo não funcionasse com tanta eficiência pelo pneu, suspensão, ciclística, a motocicleta do ano, né? E hoje as motos você pode inclinar muito mais, tem muito mais aderência, aceita você andar com muito mais ângulos, os pneus aguentam muito mais tempo, e talvez então casou o piloto criando esse estilo com a situação atual, né? Exatamente, mas o Dunha ele tinha alguma, você chegava compartilhar dado com a Repsol Honda na época? Não, mas a Honda pegava de qualquer jeito, aí chegava lá o japonês de engenheiro lá dentro da equipe, ia lá, anotava tudo, e se você tinha alguma coisa que se viesse melhor, eu testava lá, agora a contrária não. Era bem desigual essa época. E lá não ia nada, do nosso pra lá ia, porque o engenheiro chegava lá, você tem que passar obrigada, ele anotava tudo lá o que você estava fazendo, suspensão, pressão do pneu, se a gente andasse melhor, o que eles faziam? Ó, a receita está aqui, põe aí. Ah, então não tinha, o compartilhamento de dados era só seu para a equipe principal, não tinha, ao contrário, não funcionava. Isso que a gente vê hoje em dia, da Pramac, sei lá, do carro, não existe na... Não. Hoje em dia, enfim, algo que mudou para bem, na MotoGP, você, enfim, estava falando do Urra, teve uma corrida muito interessante em 96, que eu queria falar, o GP da Espanha, quando entrou o pessoal dentro da pista, qual que foi a tua reação ali? Em Gerezo, que invadiram? Invadiram a pista. E Mugello também, Mugello, eu não sei que ano foi que invadiram, derrubaram o Aby, e começaram a querer roubar as coisas do Aby, tirar o capuzinho da cabeceira, ele teve que sair correndo, ele largou a moto e saiu correndo. Isso é louco. Olha o número que chegou, e aí começaram, aqueles alambrados de 10, 15 metros de altura para poder enfrentar a invasão. O perigo que era, o pessoal invadindo e nas motos correndo. O cara, quando está desse jeito, ele está muito louco. Sei lá, você está mamado, drogado, o que que eles estavam, o pessoal estava tudo louco, invadindo a pista, não dá, não dá. Então, aí foi tomada umas atitudes que foram mudadas radicalmente. Mugello era até pior que Gerezo. Mugello. É, tem uma velha máxima que Mugello não se dorme, que o pessoal fica a noite inteira cozinhando lá. Em Mugello não se dorme. E aí, escapamento com a moto dando coisa. É, e realmente impossível ali, mas em Gerezo houve essa invasão de pista. Você teve que passar pelo meio das pessoas ali para completar a corrida. e se você para, você está frito. Se parar, você está frito. E o que você toma de pancada na cabeça, nas costas, mas não é carinhoso, não. Você apanha, de verdade, apanha. Para quem não sabe a história, o Alex Crivier, ele estava em primeiro, Durra em segundo, e o narrador da pista, nunca o espanhol, quer dizer, já tinha, o Alberto Putz tinha vencido a corrida do ano seguinte, mas o Alex Crivier, ele tinha falado que o Crivier tinha vencido uma volta antes e aí a plateia entrou na pista. E o Crivier ainda caiu na última curva, na última volta. Perdeu a prova. Enfim, além disso, deixa eu ver se eu tenho mais algum tema aqui. Cara, você chegou em quarto no campeonato, você tem cinco quartos lugares, você ficou a dez pontos do Luca Cadalora. Onde você acha que ficou esses dez pontos? Uma vez eu te entrevistei sobre 2002, você falou que aquele acidente na Alemanha com o Jack ali te tirou o terceiro lugar. O vice-campeonato, no caso. E esse terceiro lugar, você acha que ficou onde? No 86, você lembra? Alguma ocasião? Nessas provas eu caí. Você mencionou pelo menos duas aí que eu escutei, não sei se tem mais. Mas uma prova dessa terminando já era suficiente. Por exemplo, a prova do Japão se terminasse, porque eu estava andando muito bem no Japão, era assim, a chance de chegar entre os três primeiros era muito grande. Até maior do que na primeira etapa. pela forma competitiva que nós estávamos. Se tivesse terminado a prova no Japão, tivesse usado mais a cabeça e não ido por tudo ou nada, teria, talvez, brigado por ter sido terceiro nesse ano. Exatamente. Você ainda chegou a quatro centésimos do Tcheca na Austrália. Ainda você perdeu um pódio ali no final. quando a gente chegava na Austrália, não sei se eu estava na frente ou eu estava tentando passar ele, eu nem lembro disso. Memórias turvas aí de 25 anos. Mas para terminar, Alexandre, eu queria muito saber, você estava numa equipe italiana e estava naquela região de Mizano ali. Isso aí. Que é de onde vem o Valentino Rossi. E 96 foi o primo. Católica, Semoncelli, Melandre, muitos pilotos são daquela região. O Dovizioso também. Também daquela região. E você, enfim, o Valentino Rossi estreou em 96 também, no campeonato. Em 125, venceu. Em 125, é verdade. Você lembra como você conheceu o Valentino? Qual foi o primeiro contato que você teve com ele? Esses primeiros contatos que ele tinha acabado cumprido? Era de 150, eu acho. acho que na 125 a gente deve ter se cumprimentado, mas na 250 a gente começou porque como eu frequentava a Mizano e tinha uma sala de videogame que tinha os carrinhos de rali, ele gosta de rali. A gente acabou se encontrando lá. E aí a gente se marcava o horário e aí eu, ele, mais uns mecânicos, amigo, marcava o horário para ir jogar essa máquina de videogame que era de rali. A máquina que era um carro, você sentava no carro, eram quatro carros bacanas, a gente ficava louco jogando esse rali. Tinha as marcas de automóveis também, na época. E foi aí que a gente teve a aproximação do contato quando eu comecei a morar ali. Então provavelmente quando ele estava na terra, segundo ano, 125 dele, acho que isso aconteceu. Só que ele era bem garoto, ele tinha, sei lá, 27 anos, alguma coisa assim. É 17, ele estreou no Mundial com 17, em 96, mas enfim, você viveu esse início dele ali no Mundial, nessa, é um cara realmente fora de sério o Valentino Rossi que enfim, aí com mais de 40 anos continua correndo. Enfim, é isso aí, Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você ter cedido esse tempo aqui para a gente para falar sobre velharia aqui no Full Guest Podcast. Enfim, muito obrigado se você chegou até aqui, enfim, se você curtiu o conteúdo aí, fica o convite para você se inscrever, enfim, aqui no YouTube. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Boa. Nossas redes sociais aqui, para quem está assistindo, estão aqui embaixo. E é isso aí, muito obrigado, Alexandre. Ficamos por aqui. Obrigado, um abraço. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.